Despertar Descobrir Descobrir Sem querer o quanto é frágil Decidir Escolhendo cada passo Onde ir Num futuro incerto Não é fácil Prosseguir Apagando da memória Tudo aquilo Que fez a nossa história Nossa vida De novo começar Eu canto Ao vento Que beija os meus cabelos Num alento Eu canto Ao mar Que apaga os meus Sentidos e me faz Recomeçar Decidir Avançar O meu caminho Sem deixar Que o passado O destino possam destruir Uma vida honesta Revirar Revirar Alegrias E lamentos De entender Que só mesmo o próprio tempo Nos dará Todas as respostas Não é Não é fácil Prosseguir Apagando da memória Tudo aquilo Que fez a nossa história Nossa vida De novo começar Recomeçar Eu canto ao vento Que beija os meus cabelos No alento Eu canto ao mar Que apaga os meus sentidos E me faz E me faz Recomeçar Recomeçar Eu canto ao vento Que beija os meus cabelos Num alento Eu canto ao mar Eu canto ao mar Que apaga os meus sentidos E me faz Recomeçar Eu canto ao mar